A participação de entidades sindicais, foram mais de 20 movimentos sociais e especialistas demonstraram a importância e o interesse público nessa questão. A defesa da exclusão dos recursos orçamentários destinados à educação e à saúde, dos limites impostos pelo novo regime fiscal sustentável foi uma preocupação levantada e legítima. Essas áreas são essenciais para a promoção da cidadania, dos direitos humanos, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, portanto, crucial.